E por último, BNB na tela, BNB, pois bem, BNB gráfico semanal, observem atentamente que, primeiro quem não sabe o que é BNB, põe aí, eu quero aprender. Obrigado Dona Tata, o Ethereum Virtual McKinney funciona como um ambiente de execução isolado e descentralizado para contatos inteligentes da blockchain Ethereum, possibilita que os contratos inteligentes sejam executados de modo seguro, protegidos e independente, assim ela garante que eles operem de modo programado, é exatamente isso Dona Máquina Virtual. Obrigado Antônio Carlos, olha aí, chegando mais uma doação para nós, obrigado Antônio, é de coração meu garotão, aplausos a ele, generosidade gera prosperidade, obrigado. BNB na tela, BNB, ela foi lançada em julho de 2017, através da corretora Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, com base no volume diário de negociação. A Binance tem como objetivo levar as corretoras de criptomoedas à vanguarda da atividade financeira globalmente. A ideia por trás do nome Binance é mostrar esse novo paradigma nas finanças globais. levando que o BNB é o token da Binance usado entre as ações na corretora, exatamente. Antes não tinha limite de pressão, agora tem, tornando-a deflacionária. Obrigado Conrado. Almirante Kiko, como faço para investir em Bitcoin? Para investir em Bitcoin, Almirante Kiko, seja bem-vindo, primeiramente, fique à vontade, senhor Almirante, é sábio assistir. Vai ser passado para você um link para você se cadastrar numa corretora, para você fazer a aquisição aí dos seus primeiros bitcoins, tá? O pessoal aí do chat, vai mandar links para você. O que torna a BNB único? A Binance é um ecossistema único de redes descentralizadas baseadas em blockchain. Muito obrigado, olha o Carlos Antônio, olha Antônio Carlos, maravilha. Continua descendo o ativo, Almirante, é sábio acompanhar na sala e assistir. O Reserve BNB, que foi um dos únicos ativos a renovar a sua máxima histórica, além do Bitcoin, do Bitcoin, BNB, foi a única que teve este feito. Olha aí, Galvão, vamos, Galvão! Chegando na marmota! E já meteu os 50 dólares ali para a galera ficar ligada. Aí sim, Galvão. Então, repito, BNB foi o único ativo digital que também criou uma nova máxima histórica, a R$ 721,80. E eu lembro que chegou uma pessoa aqui extremamente feliz, contente, radiante, que o preço iria subir mais do que isso. E a gente conversou com essa pessoa, botou ela com os pés no chão, tá? Tinha gente comprando BNB a 700 dólares. Jamais, eu, o Anderson, jamais faria isso, tá? Ele precificou e agora está cotado a 598 dólares. O Reserve nas faixas de negócios. Ele está na parte de cima da faixa de negócios, tá? O valor dele é 570 dólares. Precificação ao longo do tempo. Quanto tempo é isso, mister? O tempo disso tudo é de 500... Perdão. O tempo disso tudo é de 231 dias, tá? Repito, 231 dias. Obrigado, Galvão. Então, generosidade gera prosperidade. Aí os ativos que a gente estudou, que o pessoal colocou aí.